Boa tarde a todos. No final do ano de 2019, para o início de 2020, foi comentado amplamente e divulgado nas redes sociais de que o gestor Ailton José Alves estava portando uma tornozeleira eletrônica. E no meado de 2020, ele manifestou-se para os seus pares, para os obreiros, dizendo que isso era mentira. Temos recebido informações, telefonemas, de várias cidades, inclusive de pessoas do Ministério aqui de Recife, dizendo que é verdade, eles estão afirmando, que é verdade que o gestor Ailton José Alves está realmente portando uma tornozeleira eletrônica. E por que eles alegam dizendo isso? Por que? Olha, desde o final de 2019 para o início de 2020, que o gestor Ailton José Alves não se ausentou mais do país. todos nós sabemos que, anterior a esse período, a essas notícias, a essas informações, ele viajava até quatro vezes para o exterior, para a África, para a Europa, para os Estados Unidos. E desde que essa notícia foi veiculada, o gestor Ailton José Alves não mais viajou, não mais deixou o Brasil. E por que? Isso aí é uma evidência, eu não estou dizendo que é verdade, eu estou lhe perguntando, estou lhe perguntando, gestor Ailton José Alves. Até porque, a gente sabe, a população sabe, o povo sabe, que existem vários inquéritos, várias investigações, de possíveis crimes cometidos, conforme denúncias, crimes de rachadinha, na verdade, é crimes eleitorais e outras denúncias que tem levado para o Ministério Público, o nome daí é a DPE, em função de mau comportamento, de desvios de conduta e até de possíveis crimes cometidos por essa direção. Então, o povo quer saber. E por que eu trouxe à baila essa notícia? Porque as pessoas vêm me ligando e dizendo, olha, irmão Josué, é verdade. E hoje, um irmão de uma cidade me ligou e disse, olha, irmão Josué, um diácono, amigo meu, muito chegado, e esse irmão é de família, todos do Ministério, né, pessoas antigas do Ministério, e disse que o diácono falou para ele, disse, olha, fulana, eu vi e garanto que o pastor Ailton José Alves está usando uma tornozeleira eletrônica. Só que a gente não pode aqui divulgar o nome das pessoas, né, porque também a gente não está afirmando, estamos apenas perguntando. Por que perguntar? Porque o gestor Ailton José Alves é um homem público. Diante da responsabilidade e da alta função eclesiástica que ele ocupa nas Assembleias de Deus, como presidente dessa instituição, ele tem que mostrar-se aos membros, aos obreiros, ele tem que desmistificar, né, se for o caso dessa informação, porque, afinal de contas, as pessoas querem saber. Paz do Senhor, meu irmão, olha, desde a semana passada, antes de eu ir depor lá no Recife, na delegacia do Recife Antigo, que vários irmãos têm perguntado, né, alguns afirmando, entram em contato comigo, irmão, Giovanni, você está sabendo que o presidente está usando tornozeleira? Eu digo, irmão, isso é coisa antiga, soou no passado. Eu disse, não, é agora, irmão, inclusive tem um diácono e um presbítero no Templo Central que viram e garantem. Aí eu pergunto quem é esse diácono e esse presbítero, as pessoas não sabem dizer, então fica aí a dúvida, né, a igreja tem o direito de saber, nós temos o direito de perguntar, obrigação, né, perguntar ao presidente, só o presidente pode responder, e aí vai a ideia, né, para ele responder com fundamento e tirar toda dúvida, mostrar os tornozelos, se não para a igreja, mas mostrar, pelo menos, para a reunião de obreiros, né, e tiraria a dúvida. É muita coisa, né, envolvendo essa situação, mas a igreja tem a obrigação de conhecer a verdade, porque não é brincadeira, um presidente de uma igreja séria como a nossa, usando tornozeleira eletrônica, já basta tudo o que ele vem praticando, todos os indícios de erros, de desvios de conduta, eu acho que se ele tivesse o mínimo de consciência, ele já teria renunciado, já teria pedido para sair há muito tempo, porque, por coisas mínimas, eles disciplinam, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, né. Então, vocês assistam aqui um vídeo que eu publiquei em resposta a uma publicação dele, publiquei esse vídeo no dia 3 de julho de 2020. Olá, boa noite. Hoje são 1 de julho de 2020. Publicaram nas redes sociais uma notícia de que Ailton José Alves havia renunciado e que estava em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Em função dessa notícia, Ailton José Alves soltou um comunicado aos seus obreiros, dizendo o seguinte, os bandidos da quadrilha estão espalhando que eu estou preso com uma tornozeleira em casa, desmanchem esta mentira, pois estou de quarentena e dando posse e atendendo no gabinete. E não renunciei como o outro bandido está espalhando na internet. Desminton, pastor Ailton José Alves, presidente da IEADPE barra Conadep. Ora, nós queremos esclarecer o seguinte. Aseguramos que tal notícia não partiu e jamais partiria de nós, que há quatro anos vimos denunciando os desvios de conduta e finalidade da direção da IEADPE. Todas as nossas denúncias têm sido feitas pautadas na verdade e na legalidade, sem ofensas, sem calúnias e sem difamação. O que temos feito é denunciar ao público e sustentar nos tribunais as irregularidades, as ilicitudes e os desvios de conduta da direção da IEADPE, cujas práticas por si só têm manchado e maculado o nome e a reputação de nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Outro sim, informamos que nenhum de nós, homens e mulheres, membros dessa Igreja, jamais demos motivos para ser chamados de bandidos ou de quadrilha, pois nunca cometemos crimes eleitorais, obrigando nossos subordinados a votarem em nossos candidatos, buscando tirar proveito próprio, oprimindo, perseguindo, desrespeitando, cerceando a liberdade de livre escolha dos nossos semelhantes. Todos os nossos bens são frutos de um trabalho árduo e honesto, produzindo riquezas para o nosso país. Não enriquecemos com dinheiro de dízimos e ofertas, comprando mansões em condomínio fechado, casa de praia, mansão em um dos bairros do metro quadrado mais caro da cidade, fazenda e nem luxuosos carros. Não temos cartão corporativo sem limite de compra. Pagamos todas as nossas contas, tais como combustíveis, telefones, aluguéis, seguro automotivo, planos de saúde, contas de energia, contas de água, condomínios. Todas as nossas contas são pagas com o fruto do nosso trabalho. Não mantemos filhos nos Estados Unidos e nem filha na Europa, mantidos, consoados e sofridos dízimos de gente humilde. Nunca encobrimos desvios e subtração de dinheiro da igreja por nossos filhos. Nunca consideramos pecados grandes e graves aquilo que as pessoas fazem e não pecados para as mesmas coisas que nossos filhos fazem. Nunca oprimimos o órfão e a viúva tirando-lhes o sustento e o direito. Assim como não temos denúncia de que maltratamos idosos e idosas em abrigos. Nunca exploramos o evangelho com fins comerciais para oferir altos lucros. Nunca em nossa associação agimos com nepotismo. Uma vez presidente, não temos filhos como vice-presidente. Não temos nossos cônjuges, não ganham salários, altos salários de nossa igreja. Os nossos filhos, outros, não são remunerados por nossa igreja. Nossos irmãos não são remunerados por nossa igreja. Nós não oferimos salários e despesas de 200 mil reais em um país onde, antes da pandemia, cerca de 28 milhões de pessoas ganhavam até um salário mínimo. Nunca depreciamos e nunca discriminamos nossos irmãos de outras igrejas, dizendo que formavam igrejolas, refúgio dos rebeldes e barraco da desobediência. Nunca ofendemos nossos irmãos e companheiros por escolherem seguir seus caminhos, chamando-os de jumentos não domados e coréis vigaristas. Nunca fechamos a porta da reconciliação e nem a porta do perdão. Nunca fizemos campanha para arrecadar grande soma de dinheiro e depois nos recusarmos a prestar contas e dizermos em que o dinheiro foi empregado. Não temos milícia armada para nos proteger. Não andamos em carros blindados. Não respondemos a inquéritos na Polícia Federal. Nunca mentimos em um tribunal. Não fomos denunciados ao Ministério Público por envolvimento em rachadinha. Nunca enganamos milhares de irmãos nossos para alterarmos e redigirmos um novo estatuto para nos beneficiar e nos proteger contra os nossos desvios. Como todos veem, nunca devemos nenhum motivo. Nunca demos nenhum motivo para sermos chamados de bandidos ou de quadrilha. Aconselhamos o gestor-presidente a usar o seu canal de TV e esclarecer todas as grandes interrogações sobre o seu comportamento e suas atitudes como presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Tenham todos uma boa noite. na paz de Deus.